É só, eu sei, quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você Só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais o motor Se não, não seria o amor Aquele que a gente não vê O amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você O amor que chegou para dar O que ninguém deu É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui som de você Você sempre foi som de mim É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Eu sempre fui som de você Você sempre fui som de mim Que eu sempre fui som de você Você sempre fui som de você Você sempre foi som de mim Você sempre foi som de mim Que eu sempre fui som de você Você sempre foi som de mim 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 Que eu sempre foi som de mim Que eu sempre fui som de mim Que eu sempre fui som de mim E você som de mim E você som de mim Que eu sempre fui som de mim Que eu sempre fui som de mim E você som de mim Pararam, pararam, peiam, paia